É, meus amigos, o primeiro paredão é sempre muito difícil, é sempre muito duro. Hoje temos dois grandes jogadores no paredão. Nicão, ídolo do Atlético Paranaense, o Eliton Paulista, que fez uma história legal em 2019 pelo Fortaleza. Porém, vocês dois aí perderam três pênaltis na primeira prova e se colocaram no paredão. E como eu falei pra vocês, o primeiro paredão é sempre muito duro, é sempre muito difícil. E às vezes pode ser muito injusto. É, meus amigos, pra mim o resultado foi bem surpreendente. Eu não sei pra vocês, mas o primeiro eliminado é você, Nicão. É, meus amigos, o Nicão primeiro eliminado do nosso BBF. Como eu falei pra vocês ali no discurso, pra mim foi surpreendente, porque eu achava que o Nicão fosse ficar. Mas a galera votou pro Nicão sair. Então, Nicão do Atlético Paranaense, primeiro eliminado. Hoje vamos ter uma prova bem difícil, bem dura. Por quê? Hoje os 19 participantes vão ter que defender pênaltis. E a mesma dinâmica. Os dois piores, os dois que sobrarem, vão para o paredão da segunda semana. E vocês vão poder votar lá no meu Instagram, andré.luis1993. É muito simples. Vamos ter várias rodadas até sobrarem dois. Só lembro pra vocês que na primeira rodada o cobrador será o Ronaldo, segunda rodada o Romário, terceira rodada a Maradona e quarta rodada Pelé. Se forem necessárias mais rodadas, a gente bota o Ronaldinho e outras lendas aí do mundo do futebol. Agora eu já falei demais, vamos começar o episódio. Mas antes, inscreva-se no canal. É muito importante você se inscrever no canal pra não perder BBF, entre outras séries. E deixa o like também, vamos botar aquela meta de 5 mil likes nessa série, hein? Conto com vocês. Vamos lá. Vamos pra primeira cobrança. Lembrando que é CPU contra CPU, eu não comando o goleiro e muito menos o batedor. Lá vai o Ronaldo Fenômeno. E o Mateuzinho não consegue pegar a primeira. Segundo goleiro, Diego Tardelli. Será que ele vai ser o primeiro a pegar a cobrança do Ronaldo? Será? Pegou. Diego Tardelli se salva do segundo paredão, meus amigos. Que defesaça. Lá vai Gilberto, jogador do Bahia. Será que ele vai ser o segundo a pegar a cobrança do Ronaldo? Ronaldo! Ele quase tirou essa bola, hein? Foi por pouco, mano. Lembrando que se a bola bater na trave ou for pra fora, conta como defesa, tá? É uma prova de competência e também de sorte. Vamos lá. Agora é a vez do Keisuke Honda, jogador do Botafogo. Será que ele vai defender? Ui! A bola passou em cima dele, cara. Foi por pouco, hein? Agora é a vez do Claudinho, do Red Bull Bragantino, hein? Será que ele vai pegar a cobrança do Ronaldo? Ronaldo, olha aí! Quase. A galera tá chegando perto. Só que o Ronaldo tá batendo muito bem todas as batidas, cara. Lá vai Rafael Sobbs. Será que ele vai conseguir pegar a cobrança do Ronaldo? Pegou! Aí, spamou pra dentro. Aí é bad, mano. Aí é bad, Rafael Sobbs. Agora é a vez do Luan, né? O Messi, né? Luanzinho, que quase foi pro paredão no primeiro episódio. Será que agora ele vai se livrar? Rápido, se livrou. Se ele sofreu no primeiro, agora já foi mais de boa, né? Segundo jogador a se livrar do paredão nessa semana. Lá vai o Ronaldo contra a Sassá Lotel, hein? Será que o Sassá vai se salvar logo na primeira? Vamos ver. Uh! O Ronaldo tá batendo muito bem, cara. Tá absurdo as cobranças dele. Lá vai ele, Gabigol. Ele que se salvou na primeira fase no último episódio. Será que ele vai se salvar agora? Olha aí, cara. O Ronaldo tá impossível, mané. A galera tá pulando bem. Mas o Ronaldo tá impossível. O que é isso, cara? Agora é a vez dele. Dom Fredon. Fred e o Ronaldo já jogaram juntos na Copa de 2006, hein? E o Fred pega. O Fred já conhece o Ronaldo, né? Defesaça. Agora é a vez dele. O Elton Paulista. Ele que se salvou aí no primeiro paredão. Será que ele vai pegar agora e se salvar do segundo? Sem precisar ir pro paredão! Que defesa, hein? A defesa mais bonita até aqui foi do Elton Paulista. Primeiro emparedado do BBF. Se salvou. E agora, ó. Já começa o segundo vídeo. Se salvando do segundo paredão. E com a defesa mais bonita, cara. Sensacional. Agora é a vez do He-Man. Será que o He-Man vai se salvar logo na primeira fase? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o Ronaldo, cara. Que cobrança épica. Agora é a vez dele. Everton Cebolinha. Será que ele vai pegar a primeira do Ronaldo? Lá vai Everton! Bateu alto, firme, forte. Sem condições pro Everton. Agora é a vez dele. Paulo Guerreiro. O maior jogador da história do Peru. Lá vai, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. Pegou, mano. Nem parece jogador de linha, Guerreiro. Mandou muito bem, cara. Defesaça. Agora é a vez do Baixinho e ídolo Dudu. Ídolo do Verdão. Ganhou dois brasileiros e uma Copa do Brasil. Dudu, 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 Dudu. Olha aí, cara. Eu acho que o Dudu vai sofrer nessas cobranças, hein? Ele e Soteudo acho que vão sofrer. Por que eles vão sofrer? Por que eles são baixos demais, né? E se o Ronaldo acertar ali, o cantinho já era, ó. O Ronaldo ainda bate forte, cara. É, rapaziada. Mas vai estar difícil pra eles, hein? Agora é a vez dele. Daniel Alves. Baixinho também, mas é bem mais experiente que Dudu e Soteudo. Lá vai Daniel Alves! Olha a experiência aí. O Ronaldo bateu mal pra caramba, né? Mas a experiência nessas horas conta muito. Agora é a vez de Hernani Brocador. Ronaldo Fenômeno na batida. Será que o Hernani vai pegar? Pegou. Eita! Duas defesas seguidas, hein? Milagre. Agora é a vez de Thales Magno. Último jogador da primeira fase. Será que ele vai pegar? Pegou! O Ronaldo perdeu três seguidas, mano. Dani, Brocador e Thales Magno. Deu uma aliviada, eu acho, né? Porque não é possível. O Ronaldo tá batendo muito bem os pênaltis. Vamos começar com o Romário, hein? Romário contra Mateuzinho, do Atlético de Goianiense. Mateuzinho rindo, mano. Não entendi nada. Mas o Romário faz a primeira. Agora é a vez do Gilberto, hein? Será que o Gilberto vai pegar a cobrança do baixinho Romário? O Romário batia muito pênalti na vida real. E continua batendo muito bem, né? Impressionante como o Romário bate pênalti. É a vez dele. Keisuke Honda. Lembrando que eu troquei o estádio, porque aquele estádio lá tava ruim de ver, cara. Tava muito ruim de ver. Que que é isso? Que ronda aqui. Defesaça. Foi no limite, meus amigos. Agora é a vez do Claudinho, do Red Bull Bragantino. Será que ele vai conseguir pegar a cobrança do Romário? Lá vai, Claudinho. Lá vai, Claudinho. Lá vai, Claudinho. Que defesa, hein? Que defesa. O Romário bateu um pouco mal. Bateu, mas a defesa do Claudinho foi bonita. A primeira vez dele, hein? Sobe no gol. Será que ele vai pegar a cobrança do baixinho Romário? Olha aí. O Romário agora bateu com ódio no coração, né? Que golaço. Sem chances para o Sobes. Agora é a vez do Sassalotelli. Será que ele vai salvar o coxa do paredão? Romário na batida. Bateu no meio. Tá lá. Sem chances para o Sassalotelli, que vai para a terceira rodada. Agora é a vez de Gabigol. Será que o Gabigol vai parar o Romário? E se salvar do paredão pela segunda vez? Não. Hum! O Romário começou a bater bem os pênaltis, hein? Vai ficar complicado para a rapaziada. A Gabigol vai para a terceira fase. Agora é a vez do Rafael Moura. Se ele acertar o canto, ele pega. Porque ele é muito grande, né? Só que o Romário bate muito bem. Só que aí, ó. Falei, ó. Seu Rafael... Que experiência pura, meus amigos. Rafael Moura faz uma grande defesa e se salva do paredão. Lá vai ele. Everton Cebolinha. Se pegar, se salva, hein? Mas aí o Romário é sinistro, né? Meu Deus do céu. Olha só o pênalti que o Romário bate, né? Olha a vez do Dudu. Ele é baixinho. Vai pegar um baixinho que é o Romário, né? Só que o Romário bate muito pênalti. O Dudu não defende muito bem. E tá lá, mano. O Romário é sinistro, mano. Ele bate muito bem, velho. Agora é verde. Ele soteou do mais baixinho que o Dudu, mano. Será que ele vai pegar? Será? Olha aí. O Romário ajudou ele. Só assim para o soteiro se salvar nessa prova, coitado. Agora a terceira rodada. Essa pode ser a última rodada, né? Maradona para a cobrança e fez. Eu tô sentindo que o Mateuzinho vai para o Paredão, hein? Tá muito mal na prova. Agora é a vez do Gilberto do Bahia. Será que ele vai pegar a cobrança do Maradona? O segundo maior jogador da história? Maior não, melhor, né? Só fica atrás do Pelé. Agora é verde ele. Rafael Sobe. Já fez história em muitos clubes. Fluminense, Internacional, entre outros gigantes do Brasil. E ele pega para salvar o Ceará do Paredão. Lá vai. Sassá, ela tá ali no gol. E pega. Uh! Como é que essa bola entrou, Sassá? Era só botar um pouquinho mais de força, cara. Deu mole. O Maradona bateu muito mal esse pênalti. Agora é a terceira chance do Gabigol. Não pegou na primeira, não pegou na segunda. Pode pegar agora na terceira rodada. Vai, Maradona! Maradona bateu muito bem, deslocando o Gabigol. O golaço do Maradona. Apenas um jogador foi capaz de parar a Maradona até aqui. Será que o Cebolinha vai ser o segundo? E foi. Foi lá na cantola do gol para defender e salvar o Grêmio do Paredão. Por enquanto, dois jogadores conseguiram te parar, Maradona. Será que o Dudu vai ser o terceiro? Será? Ah, Dudu. Aí tá pedindo para ser emparedado. Olha só, Dudu. Olha que isso. Dudu merece, hein? Vamos para a quarta e essa daqui pode ser a última rodada, né? Pelé na batida, o melhor da história. Bateu forte na direita, Matheusinho na esquerda. E o Matheusinho se complica, hein? Será que o jogo do Bahia vai conseguir parar o melhor jogador da história? Mano, o Pelé bate muito forte, cara. Agora sim, meus amigos. Confronto épico. Sassá contra Pelé. Na trave. Que isso, o Pelézinho tá batendo muito forte. Agora a bola subiu. Foi no travessão. Agora é ele, Gabigol. Será que o Gabigol vai deixar para a última rodada? Acho que vai. O Pelézinho bateu com força, meus amigos. É, Gabigol. Vai para a última rodada, hein? Quinta rodada já tá garantida. Vamos ver se o Dudu vai participar dessa quinta rodada, né? Não. Mano, o Pelé bate muito forte, cara. Os dois pelos que ele perdeu foram na trave, né? Dudu e o outro jogador que eu esqueci foi o Sassá, né? Se deram bem. Agora a última rodada. E quem vai bater é ele. Ronaldinho, Matheuzinho, Gabigol e Gilgol. O Matheuzinho quase pega. Agora é o seguinte. Se Gabigol ou Gilberto, um dos dois, guardarem, o Matheuzinho já vai estar no paredão. Então o Matheuzinho vai ter que torcer muito contra Gilberto e também contra o Gabigol. Agora é a vez do Gilberto. Será que ele vai pegar e salvar o Bahia do paredão? Olha aí, cara. Os dois praticamente replêm, tá ligado? Agora é simples. Gabigol precisa pegar para salvar do paredão e jogar Gilberto e Matheuzinho. E bateu no... Aí também tu facilita... Ô, Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Tu facilitou demais para o Gabigol, cara. Isso foi ridículo, né? Mas é isso, rapaziada. Temos dois grandes jogadores com dois grandes clubes no paredão. Atlético-Guaniense e Bahia. E aí, quem você quer eliminar do BBF? Lembrando que para votar é muito simples. Basta me seguir no Instagram, andrea.luiz1993, ir nos meus stories e votar para eliminar. Não é para ficar. É para eliminar, pelo amor de Deus. Muita gente fez essa mesma pergunta no último episódio. E eu deixei bem claro no último episódio. Estou deixando bem claro nesse episódio aqui. É para eliminar e não para ficar. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Beijo do gordo. Vejo você no próximo episódio. Tamo junto. Fui.